Que TPMetro é esse, hein, Jonas? Ô, limãozinho, o TPMetro é o medidor de TPM que a gente vai começar a vender. Isso aí não vai dar certo. Ô, limão, você pode parar de ser pessimista, por favor? É claro que vai dar certo. Como que funciona esse TPMetro? É o seguinte, a gente vai vender uma planinha com as nossas pesquisas, sabe? Junto vai um kitzinho, uns adesivos para as mulheres colocarem que estado elas estão. Como assim? Por exemplo, vamos fingir que eu sou uma menina. Eu tô com um adesivo azul. O adesivo azul significa que a mulher tá longe de ter TPM, entendeu? Já o amarelo, ele representa aquela... Tá quase, sabe? Tá perto da TPM. E o vermelho é tipo TPM braba, não se aproxima. Isso serve pra... Pra... Ô, limãozinho, pensa bem. Quando você vai falar com uma menina e ela tá na TPM, você quer paquerar ela, o que acontece? Ah, eu vou levar um tocão. Tá vendo só? É disso que eu tô falando, ó. Quando você vai pedir aumento da sua mesada pra sua mãe e ela tá na TPM? É, chance zero de ganhar um aumento, né? Exatamente isso. Você acha que as mulheres vão topar os seus adesivos? Ah, limãozinho, é claro que vão, né? Olha só, é um sistema, ajuda todo mundo. Por exemplo, os homens. Eles não vão ter que ficar perdendo tempo, sabe? Com essas mulheres que não querem ser chateadas. E as mulheres não vão ter que ficar aguentando aqueles caras enchendo o saco delas quando elas tão na TPM. É, pode ser. Pode ser não, limãozinho, vai ser. Ó, inclusive eu acho que a gente poderia até chamar a Clarinha pra ser a garota propaganda na nossa campanha. A gente vai ficar rico, limão. Ó, cheio. Cheio. Obrigada. Acredito, só acontece comigo, viu? O que foi que aconteceu? Me conta, vem cá. Graças ao seu conselho, eu perdi a companhia do Serjão e os dois ingressos pro show dos Black Lion. Como é que você conseguiu essas duas coisas? Do jeito que a senhora me mandou falar, Dona Tânia, o Serjão entendeu que eu estava dando os convites pra ele. Não que eu estava convidando ele pra vir comigo. Bom, isso aqui é um lapso de comunicação, hein? Pior, porque tem mais. Ele disse que vai levar a Lizzie com ele. A Vanda degringolou de vez, né? Tá satisfeita com a sua ideia, Dona Tânia? Não, mas peraí, ó, não foi culpa minha. É claro que foi, é claro que foi. Foi a senhora que sugeriu que eu inventasse a história da minha prima. Não, Letícia, eu só sugeri isso. Porque você, obrigada, você não quis correr o risco de levar um não no meio da cara. Porque se você tivesse agido de maneira assim, madura, adulta, nada disso tinha acontecido. Que forma madura seria essa? Se você tivesse assim falado abertamente, sabe? Sem joguinhos. É assim que uma mulher madura, adulta, do século XXI age. A senhora tem razão. Chega de bancada, alicentezinha. De agora em diante eu vou agir com o Serjão de forma madura e decidida. É assim que se fala. Oi, Serjão. Oi, Lizzie. Posso falar com você? Claro, diga. É, eu queria te convidar pra ir comigo no show dos Black Lions. Vem dois ingressos, vamos? Ah, mas os Black Lions não é uma banda heavy metal? É. Ah, então eu não curto muito heavy metal. Por isso mesmo. Lembra daquele papo que a gente teve sobre fazer um programa bem diferente? Pra esquecer do seu escafajeste? Lembro. Então, ele jamais te levaria a um show dos Black Lions, levaria? Não. Eu jamais iria a um show deles com ele. Então vamos, Lizzie. Vai ser divertido, vamos? Tá bom, vamos. Tudo pra esquecer aquele canalha. Lizzie. Se depender de mim, você vai esquecer desse escafajeste em um minuto, sabia? Serjão, calma, calma, calma. Não dá pra ter calma, Lizzie. Como calma? Você sabe que eu não resisto seu jeito de olhar, sorrir, seu cheiro. Ah, você é linda e eu te adoro. Mas você já não fala assim, né? É, Renato. Queria trocar uma palavrinha com você. E aí, Renato, beleza? Já viu a repercussão do show de ontem? É, vi que foi legal, né? Legal? Foi arrasadora. Muito melhor do que eu esperava. Todos os jornais e sites da internet só estão falando da dupla de vocês. Que vocês têm uma química incrível e que tem tudo pra ser um sucesso. Estamos no caminho certo, meu garoto. É, a gente começou com o pé direito. E aquele beijo que a Bia te deu no final do show foi o que acendeu o interesse da mídia. É exatamente isso que eu quero falar com você, velho. E eu também gostaria de falar muito sobre ele com você. Depois da repercussão que ele causou ontem, eu tomei uma decisão que vai alavancar a carreira de vocês. Que decisão? Eu já falei com a Bia e ela topou na hora. E achou a ideia ótima. Tá bom, demorando. Fala o que é. Eu quero que você e a Bia finjam que são namorados. O quê? E até a próxima.